Oi gente, tudo bem com vocês? Tô voltando a mais um videozinho rápido, uma vitamina muito gostosa pra quem aí quer começar a fazer aquela dieta ou pra quem já tá em dieta, então pra dar uma ajudinha a mais. Então, corre lá, papel, caneta na mão e vamos começar. Então gente, pra começar, aqui ó, já vou colocar tudo junto, a banana e a maçã. Na descrição do vídeo vai tá toda a quantidade, direitinho, sabe? Aí, adicionamos a banana e a maçã, nós vamos adicionar o leite, que pode ser leite vegetal ou leite desnatado. Então, adiciono o leite. E agora, nós vamos bater isso aqui, bem batido aí, por um minuto e meio, dois minutos, por aí. Tem que ficar bem batido mesmo, tá? Então, coloca aí um minuto e meio, três minutinhos. Então, vou bater aqui e a gente continua a receita. Não sai daí. Então gente, eu bati por dois minutos, então agora eu vou adicionar o resto dos ingredientes. Aqui eu vou adicionar a... se dá pra ver... chia. Olha, farinha de linhaça. E eu vou adicionar aqui meia colher de mel. Se você não tiver mel em casa, tiver outro tipo de adoçante de sua preferência, por exemplo, trúvia ou outra adoçante. Nossa, isso é propaganda de graça, né? Enfim. Aí você pode usar também. Nossa, tá tão frio aqui hoje que o mel na colher, ele com o escovo ficar endurecido, sabe? Então, agora que a gente adicionou os outros ingredientes, nós vamos bater agora mais uns dois minutos a três. Vai ficar bem batido. Então... Não, é aqui. Então, já volto. Não sai daí. Gente, então, bati por mais dois minutinhos. Já tá pronto. Vou desligar aqui. Agora é aquela hora de experimentar, ó. Ok, vamos lá. Gente. Muito gostoso. Muito bom. É muito bom, gente. Pra quem tá na dieta, né? Que tá querendo substituir alguma refeição, né? Tipo, jantar, por exemplo. Que a gente substitui o jantar. Isso aqui é uma boa opção. Né? Mas lembrando que... Lembre aí de consultar o seu nutricionista ou profissional da área, né? Mas é muito bom. Ela é bem cremosa e sacia a fome. Você vê que é banana, maçã, chia, farinha de linhaça. Se você não tiver, você pode usar farinha de abeia. É muito gostoso. Muito bom. Então fica assim. Aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar os ingredientes. Eu vou deixar um link também de outra vitamina tipo essa. Que pode ser... Pode assistir se você gostar. Compartilhe, né? E não se esqueçam de deixar aí o seu joinha, seu comentário. Se inscrever no canal e compartilhar o canal com todo mundo. Beijo vocês no próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.